Salve, salve galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo certo? Galera, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos aí postando as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Como é que vocês estão, galera? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Tá tudo beleza? É, galera, parece que realmente a Caixara aí vai retornar, né? Por que que eu tô falando isso? Bom, chegou nas mãos do canal aqui uma informação que eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabem que a gente sempre vai atrás e a galera aí, algumas pessoas, algumas fontes sempre mandam as informações pra gente. Então, vamos dividir a informação com vocês. Mas antes, aquele like aí, que ajuda bastante, comentário, né? Lembrando que ativamos aí o clube de membros e o Pix, né? De uma forma que você pode ajudar o canal aí, não é obrigado, tá? Vão estar na descrição do vídeo, as minhas redes sociais, a minha nova página do Facebook. Peço que vocês me sigam lá por lá também. Às vezes eu vou estar postando alguma coisa lá referente a alguns assuntos aí do mundo rodoviário, né? E dar aquela moral, tá? Pra gente aí. Porque só o YouTube aqui tá complicado mesmo, né? Tá complicado. Vários canais aí têm sofrido com essa baixa monetização que dá desano. Mas vamos ir lá em frente, né? Por enquanto aí, né? Então acho que a gente consegue manter o canal. Positivo, galera? Bom, muito tem se discutido nesses últimos dias. Quando é que a Suzantor vai operar? Quando não vai? Aí surgiu a polêmica da aviação Caissara retornar, né? Toda essa questão aí, esse embrólio todo envolvendo a empresa. Bom, chegou nas mãos do canal aqui um documento que, pelo que dá a entender, realmente vai ter sim essa questão envolvendo a empresa, né? Envolvendo aí a Suzantor e a Itapemiri. Bom, vou ler o documento aqui, né? E mostrar pra vocês o que foi protocolado junto à NTT através dos meios advocatícios da Suzantor para com a NTT. Que são veículos, além daqueles outros veículos que eu falei pra vocês, os G8 e os Nio G7 DDs que vieram aí da Unesul, né? Também, alguns carros vão ser cadastrados na NTT como viação Caissara. Então, acredito que realmente possa ser que vai ser criada em um novo CNPJ. Já que, como eu disse, o pedido é referente a baixar os veículos que estão na Itapemirim, né? Porque existe toda a documentação. Porque eu falei pra vocês que a Suzantor ainda não está com a documentação em dia por causa de algumas questões. E isso é mais uma prova que realmente a empresa precisa enviar alguns documentos. Então, vamos lá? Bom, galera. Vamos ler aqui, então, a matéria, que eu acho interessante, né? E nos chama muito a atenção. Vocês estão vendo aí na tela, né? A informação. Vamos ler aqui o documento, né? Que eu recebi em mãos. Aqui, ó. Tá assim, ó. Empresa transportadora turística Suzano. CNPJ 5246. 329. Mil invertido 50. Tá assim, ó. Transportadora turística Suzano. Limitada. Empresa brasileira, inscrita no CNPJ nº 5246. 329. Mil invertido 50. Representada por sua advogada, doutora Fabiana Chagas, inscrita na OAB. Vem, muito respeitosamente, perante a NTT, solicitar que sejam baixados os veículos abaixo descritos do seu cadastro. Pois, como encontram-se pendentes. Esses veículos estavam cadastrados na antiga Itapemirim. Tá? Tanto é que eu vou falar a relação pra vocês aqui. E vocês vão entender. A requerente não consegue efetuar a baixa. Informa ainda que serão cadastradas na empresa aviação Caissara Limitada. São elas. Olha só. Então, vamos lá. Conforme eu vou falando, eu vou mostrando os carros aí pra vocês. Tá bom? Os veículos cadastrados aí são os seguintes. Placa. FJ 8099. É o ex Itapemirim 60011. E está com o prefixo 9 Itapemirim 20126. Segundo veículo. Placa FQE 2839. Na Itapemirim detiu o prefixo 60017. Terceiro veículo, né? É o FQE 9671. Na Itapemirim de prefixo 60045. E na Itapemirim 2166. O quarto veículo é o FJA 8101. Na Itapemirim de prefixo 6007. O prefixo 2206. O quinto veículo trata-se do FQE 9674. Na Itapemirim tinha o prefixo 60051. E na 9 Itapemirim 20216. Sexto veículo é o FU 9961. Na Itapemirim tinha o prefixo 60027. E na atual 9 Itapemirim está com o prefixo 2226. O sétimo veículo é o FLZ 3253. Na Itapemirim detiu o prefixo 60079. Na Itapemirim tem o prefixo 2036. O oitavo veículo é o FMP 0053. Na Itapemirim detiu o prefixo 60083. Assim, tá? Até atuar. Então vai operar na Caissara também. O novo veículo é o FLZ 3271. Na Itapemirim detiu o prefixo 60097. Na nova Itapemirim tem o prefixo 2256. O quinto veículo é o FEFV 5501. Na Itapemirim tem o prefixo 60039. E o décimo e o décimo primeiro e último veículo é o FJA 8092. Tem o prefixo aí na Itapemirim 6001. Pois bem, galera. Então esses aí são os veículos que estão cadastrados, que precisam ser baixados da Antiga Itapemirim. E vão ser cadastrados novamente ante a Caissara. Como eu disse pra vocês, muita gente vai falar que a Suzana Tô precisou entrar com... Não, não tem nada disso, tá gente? O processo segue normalmente e a questão é relacionada a algumas pendências com documentação, tá? Enquanto não tiver a documentação certinha, descrita perante a ANTT, vai ser impossível da empresa operar. Então eu tô mostrando aqui papel e documento pra vocês, tá bom? Então, agradeço aí a minha fonte que me mandou essa fonte minha sobre essas questões, assim, é forte, né? Graças a Deus nós temos as fontes aí que tragam sempre essas informações pra gente. Bom, galera, a qualquer momento a gente pode estar voltando aí. Lembrando que o like é muito importante. Não esqueçam, tá? De seguir na descrição aí fixado nos comentários as minhas redes sociais. E algumas questões que você pode colaborar com o canal também. Beleza, galera? Então, aquele like, comente, compartilhe também o vídeo aí pra que chegue mais pessoas as informações. Beleza? Um forte abraço e tamo junto, galera. Até o próximo vídeo aí. Eu fui.